Se um cão morder numa criança, dizemos que Portugal é o país onde os cães mordem as crianças e abatemos todos os cães por causa disso? Se um carteirista roubar uma carteira a um turista anunciado, dizemos que Portugal é o país dos carteiristas e anunciamo-lo ao mundo inteiro? Se um presidente de uma Câmara Municipal fizer um negócio com um construtor, dizemos que todos os presidentes das Câmaras Municipais de Portugal são completamente corruptos e abrimos os telejornais com essa notícia? Se um marido matar a mulher, dizemos que Portugal é o campeão do mundo da violência doméstica e todos os maridos são assassinos? Se um governante dá um grande negócio a um amigo, como por exemplo o lítio ou o hidrogênio, dizemos que todos os governantes são corruptos e em Portugal todos os governantes sabotoam? Então porquê que dizem que Portugal é um país racista se, e só se, um branco matar um preto, mesmo que seja por causa de uma cadela? Obrigado.